Vem pra lá bicho ré. Solta essa letra, solta. Oxi, axi, axi. Peta viseu, duro de desmamar. Mamaram tanto e querem continuar. Mamaram tanto e querem continuar. Não vamos deixar, não vamos deixar. Eles estão todos todinhos pra mamar. Não vamos deixar, não vamos deixar. Eles estão todos todinhos pra mamar. Peta viseu, duro de desmamar. Mamaram tanto e querem continuar. Mamaram tanto e querem continuar. Não vamos deixar, não vamos deixar. Eles estão todos todinhos pra mamar. Não vamos deixar, não vamos deixar. Eles estão todos todinhos pra mamar. Eita viseu, duro de desmamar. Mamaram tanto e querem continuar. Mamaram tanto e querem continuar. Amar tanto e querem continuar. Amaram tanto e querem continuar. Mamaram tanto e querem continuar Mamaram tanto e querem continuar Não vamos deixar, não vamos deixar Eles são todos doidinhos pra mamar Não vamos deixar, não vamos deixar Eles são todos doidinhos pra mamar É tarde, verro, duro de desmamar Mamaram tanto e querem continuar Mamaram tanto e querem continuar Não vão aguentar, não vão aguentar Mais quatro anos, o boi quer mamar Não vão aguentar, não vão aguentar Mais quatro anos, o boi quer mamar É tarde, verro, duro de desmamar Mamaram tanto e querem continuar 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 Mamaram tanto e querem usar A CIDADE NO BRASIL